A presidenta Dilma Rousseff também participou de reuniões bilaterais. Com a Alemanha, foi acertada a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil ainda este ano. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk. Eles falaram sobre a oitava cúpula Brasil-União Europeia, que será realizada ainda este ano no Brasil. A presidenta se reuniu ainda com o primeiro-ministro de Luxemburgo e com o primeiro-ministro da Grécia. Já com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a presidenta tratou da visita ao Brasil, prevista para o segundo semestre deste ano. O comércio entre Brasil e Alemanha movimentou mais de 20 bilhões de dólares no ano passado. É o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China, Estados Unidos e Argentina. E para a presidenta Dilma Rousseff, esse mercado pode ser ampliado em áreas como indústria e tecnologia. Os pontos principais são ampliação do nosso comércio, uma parceria muito forte na área de indústria, desenvolvimento tecnológico, científico, formação profissional e técnica. Porque eles se caracterizam, a indústria alemã, ela se caracteriza por uma grande expertise na área de inovação, ali, chão de fábrica. E a capacidade de ter uma indústria de alta qualidade, de alta precisão. Então, nos interessa isso, nos interessa continuar a nossa discussão sobre cibersegurança e também uma cooperação na área de tecnologia digital. Na medida em que o mundo tende a digitalizar todos os processos, mesmo os mais complexos.